E agora vamos de campeonato estadual sub-15 e sub-17 com você, Márcio Laporte. A torcida compareceu em bom número no jogo entre Vitória e Linhares pelo estadual sub-15. Jogo realizado no estádio Salvador Costa. A arbitragem pousou para fotos. A saída de bola pertenceu ao Vitória. Arthur faz 1 a 0. O Linhares empatou nesse chute de fora da área e virou fazendo 2 a 1. Kaique empatou 2 a 2 e Léo ainda virou o jogo. Placar final, Vitória 3 e Linhares 2. A gente está invicto no campeonato. Esse é o oitavo jogo já. Se a gente ganhar esse jogo, a gente já vai para a próxima fase como primeiro do nosso grupo. É, rapaz. Os times deles foram bastante competentes também. Mas a gente só vamos aproveitar as oportunidades e sairmos com a vitória. No sub-17, a saída pertenceu ao Vitória. Jodson abre o placar para o Linhares. Estevão empata 1 a 1. O Linhares chegou com perigo neste lance. Novamente, o Linhares quase ampliou. O Vitória pediu pênalti nessa jogada, mas o árbitro mandou seguir. Jodson vira 2 a 1 para o Linhares. E Matias empata cobrando pênalti. Confira pela câmara exclusiva. Placar final, Vitória 2. Linhares, também 2. Para a gente que é líder foi sim, porque eles estão em vice. E se uma vitória aqui para eles, poderia passar a gente. Então, para a gente é sim. É, a gente veio para cá sabendo que ia ser um jogo difícil, valendo a liderança. E a gente veio para matar ou morrer. E acabei fazendo, tive a felicidade de fazer os dois gols. Mas deu empate e agora é pensar para o próximo jogo. Nossa equipe encontrou algumas dificuldades no meio da partida, mas depois o Linhares acalmaram. Tiveram calma, botaram a bola no chão, conseguimos virar para a bola.